e aí era jogo fácil ó e vamos dizer MBL BL777 highlights tá o tempo cinco minutos e vamos de podcast aqui hein e falando mais monstro nossa aquele que que usou esse remix hein o que que usou esse remix cara o XR o XR não foi que é uma mistura de rap com e com o Linkin Park né ZM inclusive que tá na produção né pô agora que eu fui parar pra ver cara essa bete é parente do NBB brincadeira essa bete aqui cara da bicicleta mandou um real oi só peguei seu celular porque você saiu da Sous não podia passar batida os moleques ganham dinheiro de novo que tão gritando essa bete ela é do sem um talentos né será que ela foi chamada pra inco depois do sem um talentos será é porque ela era de outro time que eu lembro velho e aí 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 e a goleitou no ult, né? Mas vai, tomando o cu Que bebe, Bel Que bebe, Bel Ele valorizou a finalizada, né? Ali ele valorizou a finalizada Eu já imaginei que poderia ser alguém Por isso que eu perguntei, quem que é? Porque se ele noca e já parte pro próximo clipe É T3, T2, é as premiadas Agora, se o cara noca E continua a jogada Você já imagina, é alguém que ele quer mostrar pra gente Tá ligado? Tamo junto Ah, vai ser pra caceta Hum, bora que bora sim Tá bom Quebra ele, porra Quebra ele Quebra ele Quebra ele Quebra ele Quebra ele Quebra ele Que que ditou esse negócio, velho Que bagulho da moral, mano É a TC É a TC, né? Caralho, é a TC, doido Zero dano, né? Imagina pro pai, tchau Toma É que a inca feminina teve que trocar de nome, né? Pode ser Esse aqui é o Bruno? Esse aqui é o Bruno, né? Que fica enchendo o saco pedindo o completo no chat Isso aqui é o Bruno, é Eu acho que é, né? Pô, Bruno, que morte feia, hein? Que morte vinha, hein? Nunca vai Olha o pulinho, olha o pulinho O pulinho é o caro, velho O pulinho é o caro Olha lá, ele vai dar um pulinho Todo tímido agora, ó Olha o pulo atrasado Que tela, hein, Bruno? Que tela, hein, Bruno? Que tela, hein, Bruno? 99,99,99,99 Olha o Neto, se pudendo Porra, Neto Toma, toma Tá pucco o caralho parece um letreiro de boate não parece não é aquele letreiro de letreiro de e a piscadinha cara você sabe que esse negócio piscando aí parece pô e aí é é é é é é é caralho e Nossa, ele nocou no hip-fire, ele põe. Seu pai mandou um real? Hum, sem um reaja, meu amigo, o canal dele não sei. Tá. E ele tem que ter aquela finalizada, você vê que ele vai valorizar a kill, né? Ó, ele nocou no hip-fire, aí depois ele é o mesmo cara, só que ele vai finalizar, por quê? Porque ele quer mostrar que é um mafioso, tá ligado? Tá certo, tem que valorizar mesmo. Meu Deus, ele não foi os dois. Boa, moleque. Ele joga bem, né? Ele joga bem. Boa, cara. Nossa, delectado. Taca. Quem que fala isso, cara? Quem que editou, hein? Não, quem que editou, pô? Não, ficou bom, cara. Muito bom, cara, muito bom. Bagassado. O bagaçado, é diferente. Ô, louco, 10 a 1. Receba. Já garante 0,0000001% do valor do iPhone. Já garantiu muito, já tem a capinha. Bagassado forte, né? De novo, de novo, de novo. Ele valorizou a finalização, foi que ele quer que a gente viva, ó. Ele não colocou, ele poderia ter partido pro golepo. Mas não, aquele que me saque era o mesmo, Abiel. Pelo amor de Deus, pô. Cadê ele, Abiel? Agora eu vou. Ó, efeitos milionários. Ai, eu me desejo ver esse tequinho aí. Eu me desejo esse tequinho aí, que fica louco. Morde ele é muito bom. Acabou do nada, pô. Morde ele é muito bom, né? Ó, vitor. Pô, mas não é bem, né? A gente vai ver ele na permissão aí, cara. Prazer, meu time, que vai dar trabalho, pô. Até porque tem um solo top, né? O MGL, um dos melhores desse jogo. Quem achar diferente disso, está maluco. Zé, meu ali, faz pra permissão, cara. Cadê esse menino aí, também?